e você que ainda não me segue lá no Instagram me segue lá tá olha só meu Instagram aparecendo aí e não esqueça de deixar um joinha tá aqui nesse vídeo tá bom e compartilhar tá deixar um comentário deixei um oi para mim ó estarei respondendo tá bom então é isso beijos bora para aula olá tudo bem então hoje eu vou fazer um square tá é de seis carreiras tá bom eu vou estar utilizando essa lancinha ok que é essa daqui é bom essa daqui não tem tex tá e aqui ele é 91 por cento de acrílico 9 por cento de nylon tem 25 gramas 60 metros vai com agulha número 4 que é de 2.5 milímetros até número 5 que é de 3 milímetros tá eu vou estar utilizando essa agulha de número 8 tá de 5 milímetros e aqui eu vou fazer um laço mágico com duas voltas tá então aqui uma e duas ok bom então aqui eu puxo uma laçadinha e faça aqui uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto alto os dois pontos altos uma duas três quatro correntinhas aqui na argolinha um ponto alto dois dois três 14 15 pontos altos bom então aqui uma duas três quatro correntinhas então agora eu vou repetir e novamente um ponto alto dois um ponto alto 1 e três três quatro 4 5 1 2 3 4 correntinhas novamente é um ponto alto 2 1 2 3 4 e 5 uma duas três quatro correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos tá e assim vai ficar com cinco aqui no começo ok então aqui eu vou puxar o fio Ah tá então esse de trás aqui vai estar encolhendo então é ele que eu vou puxar e assim bem devagarzinho e ok agora eu puxo isso daqui é bom também fechadinho aqui então aqui é só fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha oi e que eu termino a primeira carreira tá então carreira dois uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte é um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto é uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas correntinhas então aqui no ponto alto é um ponto alto o que no seguinte dois oi e no seguinte três oi e aqui no seguinte 5 então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete correntinhas correntinhas e aqui é só fazer um ponto alto e aqui no seguinte cinco tá faz sete correntinhas e aqui repete novamente cinco pontos altos sete correntinhas aqui eu vou fazer mais dois e conta que as correntinhas três na terceira fecha com um ponto baixíssimo é bom então agora carreira três aqui eu vou começar da mesma forma tá fazendo três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas então aqui nessa argolinha é um ponto alto dois e três pontos altos é uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar mais três pontos altos dois e dois e três duas correntinhas aqui eu vou repetir novamente cinco pontos altos e tá que dois e três e quatro quatro e aqui no seguinte cinco e aqui no seguinte cinco bom então agora é só repetir duas correntinhas aqui nesse espaço e três pontos altos 1 e 2 o e 3 uma duas três quatro correntinhas e novamente mais três pontos altos E aí tá faço as duas correntinhas e aqui é só repetir novamente um ponto alto para cada ponto que são cinco pontos Ah tá bom bom então agora carreira quatro então aqui uma duas três correntinhas então aqui no seguinte um ponto alto aqui uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no cantinho um ponto alto um dois e três uma duas três quatro correntinhas aqui no cantinho um ponto alto 2 e 3 uma duas três quatro correntinhas então aqui no mesmo lugar mais três pontos altos E aí E aí tá E aqui um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada. Tá então agora é só repetir a mesma coisa uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no cantinho três pontos altos e uma duas três quatro quatro correntinhas e novamente mais três pontos altos que um um dois 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 três três quatro cinco correntinhas e aqui é só repetir novamente tá cinco pontos altos bom então agora carreira cinco aqui uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas aqui no cantinho um ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo é do irrespons R мира é uma duas três correntinha correntinhas aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui no ponto alto vou pular dois aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir a mesma coisa tá então olha só eu comecei aqui no meio tá e terminei aqui então eu vou fazer a mesma coisa tá até terminar Ok então aqui para terminar e faço uma correntinha tá aqui onde eu iniciei o meio. Alto então é daqui que eu vou começar eu vou repetir tá mais uma carreirinha das argolinhas então aqui uma correntinha um ponto baixo três correntinhas aqui é um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo tá aqui no cantinho e eu vou fazer assim três correntinhas aqui um ponto baixo baixo três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo tá então somente aqui no cantinho que vai ficar assim tá bom então eu vou dar a volta chegando aqui eu corto meu fio onde eu iniciei então para emendar eu vou começar daqui da direita para a esquerda em modo zigue-zague tá muito fácil então aqui estou no cantinho ok faço uma correntinha pego aqui por baixo bem no cantinho onde eu coloquei eu coloquei aqui o marcador é um ponto baixíssimo uma correntinha vem aqui no cantinho um ponto baixo tá então aqui na parte da frente eu faço um ponto baixo uma correntinha aqui atrás na próxima argolinha um ponto baixíssimo e uma correntinha um ponto baixíssimo e uma correntinha ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá ponto baixo uma correntinha aqui atrás o ponto baixíssimo baixíssimo e aqui o ponto baixíssimo e uma correntinha um ponto baixo uma correntinha um ponto baixíssimo uma correntinha um ponto baixíssimo uma correntinha um tá assim é bem fácil né é só fazer assim até terminar tá até chegar ali no cantinho e aqui no cantinho um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no cantinho um ponto baixo uma correntinha aqui no cantinho um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo aqui no cantinho um ponto baixo tá então agora é só terminar e aqui o meu motivo tá fazendo as argolinhas e vou seguir fazendo assim até terminar tá e a emenda vai ficar assim ó bom então esse motivo aqui olha só e ele tem e mais ou menos 15 centímetros e meio tá ok ó dá certinho é isso mesmo 30 centímetros os dois e mais ok então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau